Papo de Motora, uma conversa de motorista pra motorista, com dicas úteis pro seu dia-a-dia, oferecido pela 99. Salve, motoras do Brasil! Tá começando mais um episódio do Papo de Motora, mas vocês devem estar percebendo que tem alguma coisa diferente, né? Aqui quem fala é a Thais Rolão e é um enorme prazer estar aqui com vocês. O Papo de Motora tá entrando numa nova fase, formato novo e nova apresentadora. Eu! Bom, eu sou a Thais, eu sou mecânica de automóveis e hoje trabalho com conteúdo pras redes sociais, ensinando a galera a cuidar direitinho do carro pra não passar perrengue. E eu vou estar aqui com vocês todo dia 9 e 29 de cada mês. E ó, uma coisa não mudou, o Papo de Motora continua sendo feito e pensado pra vocês, motoristas e parceiros e parceiras, com o oferecimento da 99, a parceira com quem você pode contar. Bom, vamos começar a falar do assunto de hoje então. Vem cá, tem coisa mais chata do que receber uma multa? Na verdade tem, né? Receber um monte de multa dá até uma revolta. Mas a verdade é que tem um jeito muito simples de evitar multas, simples e infalível, que é ficar atento, de antena ligada no que pode e no que não pode pra andar na linha. É um esforço que compensa, com o tempo ele vira rotina e aí você roda tranquilo sem ter multa chegando de surpresa pelo correio. Pra ajudar nessa árdua tarefa de entender o que pode e o que não deve ser feito no trânsito, a gente vai ter duas conversas muito legais aqui hoje. A primeira é com o Jefferson da Silva Gonçalves, o Jeff, que é motorista parceiro da 99 e roda em São Paulo. E depois com o Rodrigo Gonzalez, um dos fundadores da Doutor Multas, plataforma famosa no Brasil inteiro por ajudar motoristas a lidar com as regras de trânsito. A partir desse episódio, o Papo de Motora vai ter sempre essa estrutura. Primeiro a gente vai ouvir vocês, motoristas, histórias inspiradoras, dificuldades, dúvidas. Esse vai ser o quadro Fala Motorista. Em seguida, a gente vai trazer um especialista no assunto de cada episódio pra te oferecer dicas fundamentais que só quem sabe, sabe. Pro seu dia a dia ser mais seguro e contribuir com seus ganhos ao final do mês. Bom demais, né? Então hoje a gente começa conhecendo melhor quem é o motorista parceiro Jefferson, amigo anjo da 99. Conta pra gente, Jeff, quando e como você começou nos aplicativos de corrida. Fala, motorista! Bom, Thaís, bom dia e obrigado pelo convite aqui, o Papo de Motora. Bom, essa história é uma história legal te contar, porque eu comecei logo após a pandemia, perdi o emprego registrado, e eu falei, e agora, né? Qual vai ser a estratégia? Falei, vamos pros aplicativos. Literalmente eu estudei a regra do jogo, falei, mas o que eu tenho que fazer, como tenho que fazer? E eu pensei de primeiro momento, eu não posso ser igual a esses caras que estão aí, eu tenho que ser diferente. Eu preparei meu carro, meu carro é todo customizado pra 99, pra aplicativo. Então esse foi o primeiro momento que, pra muitos, era área de escape, porém, pra mim, é um meio também de ganhar dinheiro e também conhecer novas pessoas. Tô há cinco anos, motorista cinco estrelas, atendimento diferenciado, e tamo aí, na luta. Muito legal, Jeff. E eu vi o seu carro nas redes sociais, e é um show, né? Por isso que até noiva parece que você já teve que levar pra casamento, é isso mesmo? Conta essa história. Olha, Thaís, foi uma história até que meio ilusitada, mas foi bacana, eu participei desse momento. Tocou uma corrida pra mim buscar uma pessoa no cartório, aí eu pensei, né? Ó, a pessoa tá registrando algum filho, deve tá fazendo alguma situação com o documento, mas não. Pra minha surpresa, cheguei lá, tinha uma noiva me esperando. Cheguei lá, a noiva abriu a porta do meu carro e falou, não, não vou contratar limosinho, não vou contratar ninguém. Quem vai me levar pra igreja é esse cara aí. Aí chegou, fez o convite, perguntou se eu poderia levar meu carro todo iluminado, decorado. Falei, você me leva, vou bater umas fotos sua e tal. E eu vou te falar, era uma corrida pescoço, tá? Aquela corrida de sete reais. Aí eu falei, caramba, vou ganhar sete reais pra levar essa moça toda bonitinha, não vai amassar o vestido. Bora lá, né? Aí falou, não, mas eu vou te dar uma caixinha boa. Falei, opa, já gostei da gorjeta. Cheguei lá, preparei, guardei a caldinha dela dentro do carro, fui levar. Ó, cheguei na porta da igreja, todo mundo esperando uma limusine, quem que chega? Chegou bonitão aqui com o carro, todo decorado, todo iluminado, até as latinhas colocaram atrás. Cheguei lá, desci a noiva, desci a calda, participei de algumas fotos, olha só. Com ela, obrigado por ter, né, feito essa corrida, uma corrida especial pra mim. E no final ganhei cem reais de caixinha. Uma bela caixinha, hein? Ela gostou de verdade do passeio. Isso é uma experiência muito legal, muito legal. Só que eu fiquei sabendo que rolou uma multinha nesse dia aí, né? Olha, sabe aquele ditado que nem tudo são mil flores? O lugar da igreja era uma esquina, e lá na esquina tinha uma zona azul, que é aqueles cartões que a gente põe pra parar o carro por um determinado tempo. Eu parei o carro lá, aí aqui em São Paulo tem aqueles carros cheios de câmera em cima, que a gente apelidou de disco voador, né? Tá passando o disco voador, lembra do Chaves? Sim, sim. Aí, passando o disco voador, o cara passa uma vez e ele não te multa. É a primeira vez, ele só, tipo assim, ele anota a sua placa e fala, se ele estiver aqui de novo, ferrou. Aí eu falei, moça, a gente sabe que esse momento não é um momento pra ser rápido, né? Porque ela tá se arrumando. Falei, moça, eu vou ativar o cartão aqui e eu te espero, né? Só que nessa daí, sei lá, tem mais 15 minutos pra vir o carro de novo. Dá uns 15 minutos, ele retorna o disco voador. Falei, 15 minutos não vai demorar, né? Só que pra minha surpresa, passou uma viatura da CT. Ah, que maravilha. Aí, o que aconteceu? Olhei pra cara do cara, o cara olhou pra mim e olhou pra minha placa. Adivinha? Veio a multinha. E eu fui falar com ele, um momento especial, empatia, né? Se colocar no lugar da pessoa. Mas Thaís não teve jeito. No final das contas, eu recebi a comunicação em casa. Poxa vida, que mancado. Jeff, conta pra mim. Além dessa multa, você já levou outras? Qual foi a sua reação? Fez recurso? Como é que foi? Eu parei pra comer um espetinho numa esquina de uma rua conhecida lá no bairro do Tatuapé, que eu sempre rodo ali. E tinha mais sete carros de aplicativo parados junto comigo. E assim, foi questão de infração de minutos. Desci do carro, fui na barraquinha, pedi meu churrasco. Quando eu olho pra trás, adivinha? Tinha uma viatura da polícia militar multando sete carros que parou naquela rua. Mas dessa daí você recorreu? Recorri, essa ainda tá em trâmite. Mas teve uma outra que eu recorri, eu ganhei. Que, olha, incrivelmente, tá? E você vai dar risada agora, tá? 31 de dezembro, 6 horas da tarde. Não, você não tava trabalhando. Não estava trabalhando. Aliás, terminando de trabalhar. Fui pegar minha esposa no trabalho, ela trabalha no Tatuapé. E tava indo embora, eu moro na Zona Leste Itaquera. Aí fui pegar ela no meio da radial, tinha um comando. Não me pararam. Os caras não me pararam, mas anotaram a minha placa. Chegou uma multa em casa. O seu carro estava diferente. Diferente? Aí eu falei, o que é diferente pra você, né? Pensei, né? Aí tem essa questão, né, Jeff? Você só colocou coisas no carro que não vão prejudicar a segurança, que não vão prejudicar nenhum sistema essencial do carro, né? É uma personalização que tá tudo dentro da lei. Só realmente pra oferecer uma experiência bacana pra quem tá usando o teu serviço. Quando eu pensei em equipar o meu carro, eu pensei em qual que era o propósito do aplicativo. Comodidade, agilidade, conforto e segurança. Então eu pensei no que não, vou oferecer algo que realmente surpreenda a ele. Que ele fala, pô, valeu a pena ter pagado essa corrida. Então essa foi a ideia. E tudo pensado no passageiro, para o passageiro, para essa experiência. E vou te falar, sempre avaliação cinco estrelas, sempre elogios. Sempre fala, cara, continue assim. Que bacana! Muda realmente a perspectiva, né? Porque é um serviço que, é como você disse no começo, né, Jeff? Tá todo mundo oferecendo. Vai sair na frente quem tá oferecendo uma experiência diferenciada pro usuário, né? É, hoje a gente pensa que não. Muita gente até me pergunta, que eu também faço algumas... Dou algumas dicas pras pessoas que estão começando. Então, eu trabalho no projeto Amigo Anjo da 99, que a gente apadrinha por mês aí, média de 50, 60 motoristas. O qual a gente passa as nossas dicas do dia a dia, nossas expertise. Até pra que eles realmente tentam não ser igual a gente. Mas também dá uma experiência melhor pros passageiros. Por isso que eu falo que o aplicativo, a pessoa dentro do seu carro, é uma experiência pros dois. Jeff, legal você ter mencionado esse projeto Amigo Anjo. Então, queria te perguntar quais dicas que você sempre passa pro motorista que você apoia nesse projeto Amigo Anjo. E que seria legal compartilhar com toda a comunidade de motoristas que usam aplicativos de corrida. Estratégia chave, Jeff, pra evitar aquele monte de multa. Bom, vou dar uma dica infalível, tá? Pessoal, nas lojas de aplicativos de celular, tem vários aplicativos que ajudam você a saber radar. Saber onde é que não pode parar. Então, o que eu sugiro pra vocês? Pessoal, sempre usa as ferramentas que o aplicativo da 99 tem à disposição de vocês. O chat de mensagem, se você vê que o local que você vai parar é local proibido, peça pro passageiro ir um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, a rua do lado. Mas nunca pare numa área proibida. E principalmente, que eu vejo muito, parar em fila dupla é legal piscar alerta. Gente, piscar alerta não resolve nada. Então, assim, não é porque você ligou o piscar alerta, você virou o dono da rua. Piscar alerta não cancela a lei de trânsito, né, Jeff? Exatamente. Exatamente, você vê muitos colegas aí, motores de aplicativo, que simplesmente, Thaís, para o carro na sua frente do nada, não dá certo, liga o piscar alerta e, tipo assim, virei o dono da rua. Não é assim que funciona. Então, fica a dica. Não pare em local proibido, não pare em fila dupla. Piscar alerta não alivia a multa. Piscar alerta não deixa de vocês tomar multa. Sempre para na calçada. Dê preferência para o passageiro desembarcar ao lado da calçada, na porta da calçada. Thaís, vejo vários motoristas deixando o passageiro abrir a porta do lado oposto e perderem as suas portas. Ah, uau! É, acontece. Então, eu falo, pessoal, priorizem o desembarque do lado da calçada. Fale, converse com o passageiro. E gentileza no trânsito, né, Jeff? Que não custa nada, né? Dá aquela passagem quando você sabe que não vai te atrasar três horas, são só alguns segundos. Não vai tirar o braço de ninguém, né? É, eu sempre falo que gentileza gera gentileza, ok? E eu falo que cada buzina que eu levo, eu falo que alguém está me chamando de bom dia, te amo, você é um lindo. Magnífico. Antes de ir para o nosso próximo quadro, que tenho certeza que vocês vão adorar, eu tenho um recado que a 99 mandou para vocês. Esse podcast é oferecido pela 99 para toda a comunidade de motoristas do Brasil. Oi, pessoal, eu sou a Larissa, sou do Marketing da 99. E hoje eu vou contar para vocês como funciona o alerta de corrida para áreas de risco. Vocês sabiam que o aplicativo da 99 tem alertas de corrida para áreas de risco? A 99 se preocupa em ser uma empresa inclusiva. Nós atendemos passageiros de diversas regiões. Por isso, ela tem um alerta de corridas para áreas de risco. O aplicativo não analisa apenas as regiões consideradas como áreas de risco. Ele é flexível. Ele leva em conta a situação emergencial do lugar, o horário e outros critérios de segurança, como os tipos de área. Outra coisa importante é que, para garantir mais segurança, os motoristas parceiros recebem um alerta de corridas de risco antes mesmo de aceitar a viagem. Assim, ele ou ela pode decidir se querem ou não pegar aquela corrida. Tudo isso sem afetar a sua taxa de aceitação. Não tem nenhuma penalidade se você recusar esse tipo de corrida. Legal, né? Eu vou ficando por aqui até o próximo episódio. Esse podcast é oferecido pela 99 para toda a comunidade de motoristas do Brasil. Agora está na hora do quadro que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é o papo com especialista. Já que o tema de hoje é sobre multas, a gente convidou um super especialista para falar desse tema para a nossa comunidade de motoristas parceiros e parceiras. Rodrigo Gonzalez, um dos fundadores do site Doutor Multas, empresa que se destaca em âmbito nacional no apoio a condutores de carros que sempre têm dúvidas ou sofrem com as multas de trânsito do dia a dia. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso podcast Papo de Motora. É um prazer estar aqui falando com vocês e trazendo um pouco da nossa história. Eu sou o Rodrigo, eu fundei a Doutor Multas junto com o Gustavo. Nós somos aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente criou a Doutor Multas para ajudar os motoristas de todo o Brasil a resolver os seus problemas com o direito de trânsito, especialmente com multas de trânsito. Perfeito, Rodrigo. Para os nossos ouvintes ficarem por dentro, o Gustavo que o Rodrigo falou é o Gustavo Fonseca, que além de cofundador do Doutor Multas e especialista no assunto, é colunista no UOL, um dos portais de notícias de maior credibilidade do país. Jeff, olha lá, chegou a hora de tirar aquela dúvida que você sempre teve sobre multa, que é o tema do nosso episódio de hoje. O que você sempre quis saber sobre multa, mas não tinha coragem de perguntar? Olha, Thaís, eu tomei coragem, vou perguntar. Eu queria entender, o dia a dia do motorista de aplicativo é embarque e desembarque, né? A gente sabe que a gente, eu faço média 35, 40 viagens por dia, é muita gente. Aí fica a minha pergunta, eu vou embarcar ou desembarcar um passageiro na calçada da Avenida Paulista, onde é um corredor de ônibus. Eu vou tomar uma multa ou não? Eu tenho um minuto de tolerância para desembarcar ou embarcar esse passageiro? A pergunta é excelente, muito importante para ajudar a esclarecer um ponto aqui que impacta na vida de muitos motoristas, principalmente nessa hora delicada que é o embarque e desembarque de passageiros. Quando a gente fala de corredor de ônibus, é importante lembrar que há uma regulamentação que estabelece a nível nacional pelo órgão regulamentador, que é o CONTRAN, que aprova a regra de que o veículo pode ingressar na faixa exclusiva para realizar o embarque e desembarque e também o acesso à reentrância de calçada. Aqui facilitando aquele acesso para acessar uma vaga de garagem. E aí, nesses casos, o veículo pode fazer o ingresso à faixa de ônibus desde que haja sinalização que permita essa transposição. Ou seja, que a linha de continuidade, que seja aquela linha de sinalização horizontal, aquela pintada na faixa, permita esse deslocamento. E claro, que a sinalização de placas também seja condizente com isso. Mas é muito importante para os motoristas de São Paulo ficarem atentos a uma regra específica criada pela CET, pela Companhia de Engenharia de Tráfico. Essa regra foi criada pela Portaria 83 lá em 2016. E ela estabelece que em nenhum caso é permitido que veículos automotores de passageiros possam transpassar a faixa de ônibus que ficará à esquerda da via. Ou seja, nesses casos não se pode realizar o embarque e desembarque de passageiros. Contudo, a norma não traz nenhum tipo de impedimento para as faixas de ônibus que estão à direita. Então aqui é muito importante lembrar. Nos casos das faixas de ônibus que estão à direita, o motorista pode fazer a transposição desde que a sinalização permita esse movimento. Legal! Essa também sempre foi uma dúvida minha. Valeu, Jeff! Bom, a gente trouxe aqui algumas perguntas da comunidade de motoristas parceiros e parceiras. Rodrigo, os motoristas de aplicativo podem ter um limite maior de pontos na carteira por serem motoristas profissionais? Houve uma lei que trouxe uma alteração bem importante no limite do número de pontos que os motoristas podem ter na sua CNH. Isso aconteceu aumentando o limite de pontos de 20 para 40. E aí existiam algumas regras nesse novo limite de pontos. A regra é que esse limite de 40 pontos é decrescido para 30 caso o motorista leve uma multa gravíssima e para 20 pontos caso o motorista leve duas multas gravíssimas dentro de um período de 12 meses. Mas aí a própria lei trouxe uma exceção a essa regra de decressão do limite de pontos. E é a seguinte, no caso dos motoristas que têm na sua CNH a inscrição de exercer atividade remunerada ou aquele EAR que fica registrado na carteira, esses motoristas não terão os decréscimos mesmo que eles cometam uma multa gravíssima. Então, para esses motoristas, o limite de pontos que eles podem ter na CNH ou o limite de pontos que pode gerar uma suspensão para eles vai ser sempre fixo nos 40 pontos. E aí inclui o caso dos motoristas da 99 que podem ter essa tranquilidade de um limite maior de pontos. Mas é sempre bom lembrar que mesmo o limite de pontos sendo maior, ainda pode haver a possibilidade da suspensão da carteira caso eles acumulem esse número de pontos. e o valor da multa ele segue sendo exigido normalmente. Boa, Rodrigo. Outra coisa que os motoristas sempre reclamam é da tal indústria da multa. Mas a verdade é que tem um jeito de escapar dela, não tem? Os motoristas precisam saber tanto quais são os direitos que eles têm caso sejam abordados e caso estejam sendo injustiçados, mas também os deveres deles para que eles acabem não sendo multados. Então a informação ela é sim um passo muito importante, se manter atualizado e procurar fontes que sejam de qualidade. E aí é claro, os motoristas eles podem procurar alguns hábitos que diminuam o risco deles terem multas. Algo que acredito que facilite muito a vida dos motoristas é entender as principais multas que são anotadas em cada região. Na região de São Paulo, por exemplo, que é uma região de muito movimento e principalmente de muitas multas, a gente tem como os principais fatores geradores de multa. O excesso de velocidade, transitar em faixa de ônibus, a multa de rodízio, estacionamento, principalmente nos locais de carga e descarga de passageiro e, por fim, o uso de telefone celular. Acredito que quando o motorista começa a enxergar os pontos mais recorrentes, começa a tornar um pouco mais claro como ele pode se precaver de incidir em alguma multa dessas. Resumindo, saber quais são as regras e seguir as orientações é fundamental. Mas os motoristas parceiros que correm com os aplicativos para aumentar seus ganhos têm muita dúvida sobre embarque, desembarque e espera de passageiros. Por exemplo, quanto tempo que dá para ficar numa vaga antes de ter que ativar o cartão de zona azul? A maioria das zonas azuis no país que possuem regramentos específicos variando de cada município possui uma tolerância de 15 minutos que foi a tolerância atribuída para o tempo que o motorista poderia precisar desde o estacionamento do seu veículo até ele conseguir gerar o ticket de estacionamento. Faz toda a diferença quando a gente tem noção clara das regras de trânsito, né? Pessoal, muito obrigado por contar para a gente as suas experiências e passar esse conhecimento para os nossos ouvintes. Eu gostei e aprendi muito e eu tenho certeza que todos os motoristas parceiros e parceiras também. Valeu, queridos! Legal, fantástico ter a oportunidade de dividir um pouco de informação com os motoristas. A gente acredita muito nisso, de que a educação no trânsito é o caminho para que nós tenhamos um trânsito mais seguro e para nós é sempre uma alegria poder gerar informação que ajude os motoristas a conhecer os seus direitos e deveres. Ô, Thais, eu que agradeço aí a presença, a participação aqui no Papo de Motora. Falar para os motoristas, acessa lá a minha rede social que no Instagram é arroba live de motora. Cada quinta-feira eu tenho uma live com um novo motorista do Brasil inteiro, trazendo dicas, conhecimentos e muito mais. Valeu, galera! Esse foi o podcast Papo de Motora. A gente se reencontra em breve por aqui, tá legal? E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma história para contar dos rolês no volante, procura a gente no motoristas.99app.com barra Papo de Motora. A gente gosta de ouvir você! E lembra sempre de ficar atento ao aplicativo da 99 para saber das novidades por aqui. E claro, se você curtiu o podcast e quer ouvir os episódios anteriores, é só entrar na sua plataforma preferida, tipo Google Podcast, Spotify, Deezer, Apple, Castbox, e seguir o Papo de Motora para receber as notificações quando os novos episódios forem publicados. E agora, os episódios também são publicados no canal do YouTube da 99, a empresa que oferece um podcast exclusivo e dedicado para toda a comunidade de motoristas, parceiros e parceiras. Várias opções para você escolher onde quer escutar, hein? E como notícia boa tem que ser divulgada, não esquece de dividir o podcast com seus colegas de volante. Afinal, o Papo de Motora é feito para vocês. Valeu! E dia 29, a gente te espera por aqui de novo. Papo de Motora. Papo de Motora. Papo de Motora. Papo de Motora. Uma conversa de motorista para motorista, com dicas úteis para o seu dia a dia, oferecido pela 99.